Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais, que está saindo e finalizando o passeio aqui na Universal Studios de Orlando, onde você tem a sua diversão, os seus, como diz, passeios, alegria. Aqui está apontando os caminhos, essa escada rolante, que é bastante longa, nós estamos andando aqui, mini-golf na pontinha, mas nós já estamos saindo do parque. Vou mostrar para vocês a questão da saída, que vai juntar até o final lá, naquela ponta, com várias escadas, escadas não, com várias esteiras rolandes aqui. De um lado de quem vem e do outro lado de quem vai. Então eles seguem esse caminho aqui, dizendo aqui, que rua você vai sair, e aqui se é Uber, se é ônibus ou se é táxi. Porque os carros particulares são lá no estacionamento deles mesmo. Então aqui, você tem os táxis passando ao fundo, você tem os pontos de ônibus aqui, e claro, os estacionamentos, tá? Que pode ser do Homem-Aranha, do Gato de Botas, ou aqui do ET, tá? Se vai pegar transporte coletivo, ou se vai para algum ônibus de hotel. Aqui outra vez, você escolhe os caminhos, que pode ser pela esteira, e a mesma coisa, os três personagens que você tem para estacionamento nos bolsões lá, nos andares, na verdade, no estacionamento. Aqui nós estamos andando desse lado, para a saída do parque. Esse pessoal aqui ainda está chegando, entendeu? Porque tem pessoas que vêm um pouco mais tarde por parque, você vem mudando esse caminho. Aqui as road, né? As rodovias que você chega ou sai do parque, e aquela visão também panorâmica da via. Do outro lado aqui, são os que estão chegando ali, ó. O estacionamento aqui, pessoal, é 30 dólares. Então, às vezes, você tem que ver se compensa você vir com o seu carro, se pegar o ônibus, mas você tem a obrigação de orar do ônibus, né? Se vier às 9 ou se vier às 10. E aqui, nós estamos no outro lado. Nós fizemos lá o início e no final. Essa parte aqui. E agora estamos dando continuidade aqui nessa parte. Tudo bem? Como eu disse, escolhe o itinerário aqui pelo Homem-Aranha que você chegou, pelo Gato de Botas, ou pela questão do ET aqui, tá? Então, entra aqui na esteira e continua fazendo o projeto. Pessoal, é muito grande isso aqui, tá? É muito campo aberto. Depois daqui ainda tem um lago na lateral. Vê que via você vai pegar, se é oeste ou oeste. E que vias rápidas ou não que você vai escolher, tá? Como eu disse, aqui tem ônibus que vai para o hotel. E tem ônibus que já é próprio do coletivo, que não vai para o hotel, mas que vai deixar a pessoa no lugar que ela. Então, aqui, todos aqui já são as bolsões, tá? São quatro, cinco andares por personagem. E aí você vai andando aqui nesse sentido. É por isso que eu estou fazendo questão de mostrar para vocês a questão da saída da Universal. Tá dizendo que é ali o nosso já, ou é aqui? A do 300, o nosso é lá em cima, né? E aqui, para chegar agora, não é mais a esteira rolante, mas a escada rolante para finalizar o andar que se deseja. Sempre tenha em mente um número, porque como é muito grande, então, para esse lado aqui, ó, vai do 400 ao, como diz, 450. Então, escolhe para cá, ou se vai para o outro sentido, se vai subir ou se vai dar continuidade aqui. No nosso caso, nós estamos acima, porque o número está lá, e nós estamos acima, mais um, como dizer, mais uma meia escada aqui. Então, aqui também, ó, o pessoal que chega, que vai. Então, como eu sempre comento, é muito tempo que uma pessoa ficar num dia de parque. E o detalhe, né, ó, nós ainda estamos no 559. Então, ficar 6, 7 horas em fila, para ter meia hora ao todo, uma hora no máximo de brinquedos, de satisfação. E no dia seguinte, de novo, você faz os 4 parques da Disney. Você faz os 2, a Universal. E mais outros parques, se você queira fazer aquático, por exemplo. Então, é muito passeio, ok? Aqui, estamos chegando no carro, e portanto, venha conosco, e dê a força para a nossa produção. Inscreva-se. Balança o sininho, aperta o sininho, para você ficar sabendo das novidades, assim que elas acontecerem aqui, no nosso canal. Bye, bye, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.